Tia Sofia tenta convencer Carmen. Eu sei de três meninos órfãos que poderiam se dar muito bem morando aqui conosco. E a ideia não é bem-vinda. Não existe a menor possibilidade de se aceitar uma ideia absurda dessas. Mas os meninos deram um jeitinho de entrar no orfanato. Que da hora! O problema é ter coragem de entrar aí. O que será que eles vão encontrar? Nossa! Chiquititas!